A gente continua falando sobre essa importante semana da consciência negra, e tivemos pela primeira vez essa data que foi feriado nacional em todo o país. Infelizmente, os ataques às pessoas negras ainda continuam, então vocês acompanham aí na reportagem da semana. Um assunto antigo que perdura no Brasil, literalmente desde que foi descoberto, o racismo. Tá com raiva porque tu é negro? Tu tá com raiva porque tu é negro? Ceia, macaca. Vamos mostrar pra polícia? Vou. Vou. Vou mostrar. Vou mostrar pra polícia. Essa semana, mesma semana em que celebramos o Dia Nacional da Consciência Negra, data que lembra a morte de um dos maiores líderes na luta pelo fim da escravidão e preconceito, um comentário racista viralizou nas redes sociais. Em nota, Aldreciano Vieira, que é diretor de uma escola municipal, publicou a seguinte frase, Obrigado pelo feriado. Uns anos atrás, eu até compraria vocês. Rapidamente o comentário foi printado e circulou pelas redes. Tanto o racismo quanto a injúria racial são declarados crimes. Pra quem se entenda melhor, a diferença é que a injúria está relacionada ao ato de ofender alguém com relação a cor, raça, etnia. Enquanto o racismo é o ato de proferir a ofensa não somente a uma pessoa, mas sim a um coletivo indeterminado de indivíduos. O racismo e a injúria racial, ambos são uma ofensa ao decoro ou à dignidade de alguém. E como isso é feito? Eles utilizam palavras depreciativas e eles referem a raça, a cor, a etnia ou a religião. O caso do racismo é quando ele é dirigido a uma coletividade. Já a injúria racial, ela é específica pra uma pessoa. O caso dele, ele se dirigiu a toda uma coletividade. Ele falou que poderia até comprar pessoas negras. Então foi um conjunto. Segundo a diretora do Memorial Esperança Garcia, um dos pilares fundamentais para que essa prática deixe de ser comum é a educação. Ela acredita que a disseminação de informações a respeito da pauta pode ajudar a evitar situações como esta, apesar de ser um assunto antigo. A educação é importante pra que as pessoas tenham conhecimento das pautas raciais. Porque, assim, por ser um feriado, e aí essa pessoa, formador de opinião, dá uma entrevista, faz esse tipo de fala. Infelizmente, é muito corriqueiro. As pessoas, elas... Nós, ultimamente, temos visto que essa questão de dizer que não existe racismo, que o racismo não era velado, agora está muito, muito frequente mesmo. As pessoas não têm mais a cerimônia, vamos dizer assim, de se colocar enquanto pessoa racista. E o que se faz? O que se tem que fazer? É educação. Tem que haver, essas leis têm que ser implementadas, voltada pra essa temática, com relação ao racismo. Então é muito importante fazer esse debate. É muito importante as campanhas contra o racismo. Não adianta você ser... Só falar, você tem que ser antirracista. Então, eu acredito que o caminho é esse. É realmente divulgar mais e também as pessoas procurarem estudar mais. Ainda com esse acesso, muitos casos de racismo ainda são registrados de forma corriqueira, como este, por exemplo. Após a repercussão da situação, o diretor da escola, que fica localizada na cidade de José de Freitas, a 50 quilômetros de Teresina, foi afastado do cargo. Além disso, a Secretaria Municipal de Educação afirmou que vai abrir um processo administrativo para apurar a situação. Com a publicação da Lei 12.532, em 2023, a gente teve essa diferenciação. Hoje, tanto a injura racial como o racismo, eles são crimes inafiançáveis, imprescritíveis e de ação civil pública. Isso significa que, mesmo que a vítima não procure denunciar, não procure uma delegacia, o próprio Ministério Público pode ir atrás para poder fazer a representação dessa pessoa e, assim, alcançar a punição devido ao alcance da justiça. Obrigado. Obrigado.